Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, retomando. Matemática pontual 360 graus. Agora a gente está com foco em tabelas. A gente está tentando entender tabelas, gráficos, e é importante vocês entenderem os degraus. Nós estamos subindo degraus. Então, não pulem aula, não pulem uma questão, porque uma questão está amarrada com a outra, está amarrada com a outra, principalmente se você tiver dificuldade em matemática. Quem não tem dificuldade, tudo bem, pode pular à vontade. Agora, quem tem dificuldade, me deixa conduzir o seu crescimento. Nós estamos vendo uma questão que vai te dar apoio para outra, que vai te dar apoio para outra. Vocês viram que lá na aula passada nós começamos com uma questão muito fácil, depois a gente caiu numa questão que envolvia razão. Razão de dois números e a razão é a interpretação de matemática. Então, assim, para você saber tabelas, você tem que saber também alguns conceitos matemáticos. Existem outras questões que são outros conceitos de matemática que você vai ter que saber, mas isso a gente vai fazer. A gente está caminhando, a gente está subindo degraus, a gente vai chegar exatamente onde importa para você dentro de concurso. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver essa questão aqui. Observe o gráfico. Cefete da Bahia. Então, desemprego... Antes da gente ler, vamos olhar o que é o gráfico que ele está me dando. Gráfico 1, desemprego no mundo. Gráfico 2, desemprego no Brasil. Essa questão aqui, eu trouxe para vocês para você ver como é que nós vamos fazer esse tipo de questão. Vocês estão vendo que ele quer que eu julgue verdadeiro, falso, verdadeiro e falso a cada um dessas e depois eu encontre o gabarito. Tá? Só que muitas vezes eles vão tentar dificultar para que eu não encontre alguns gabaritos. Então, não pense duas vezes. Pulem. Como assim? O crescimento do desemprego, verificado em 2008, no gráfico 1, ou seja, nesse aqui, decorre das demissões em massas ocorridas principalmente nas economias desenvolvidas. Primeira coisa, só olhando para cá, eu sei dizer se essas demissões foram por causa disso? Aparentemente, não. Então, eu não vou, eu não sei, ainda não sei. Então, a gente bota a interrogação. Letra A e o segundo. O aumento do trabalho informal está relacionado, como o nome já diz, à maior informatização dos setores produtivos da economia. Olha aqui o que ele falou. Como o nome já diz. Ué, cadê o nome? Onde é que está dizendo isso que o aumento do trabalho informal está relacionado, como o nome já diz, à maior informatização dos setores produtivos da economia? Isso aqui pode até ser verdade. Pode. Tá? Mas está escrito no gráfico? No gráfico eu estou dizendo? E olha só. O que ele está dizendo? Após a análise dos gráficos. Então, ele quer que eu analise esses gráficos. Aí ele fala, o aumento do trabalho informal está relacionado, como o nome já diz, à maior informatização dos setores da economia? Por mais que você ache que isso aqui está certo, olhando para as tabelas, eu não posso julgar isso. Então, eu vou dizer falso. Aqui eu já sei. Aqui eu já tenho certeza que é falso. Ok? Então, olha só. Antes de eu continuar, se eu sei que o segundo é falso, eu estou entre esse, porque o segundo é falso. Esse aqui já sai fora. Esse aqui já sai fora. Esse aqui fica. E esse aqui sai fora. Então, ou seja, eu já fiquei entre a A e a D. Pronto. Com uma única informação, eu já marcaria entre a A e a D. Eu ficaria entre as duas. Se eu fosse chutar, minha chance de chute antes era 20%. Só com essa informação, eu já pulei para 50% minha chance de chute. Mas é claro que a gente não vai fazer chutando. A gente vai analisar. Vamos continuar. Aí ele fala. O impacto da crise mundial no Brasil, está aqui, provocou aumento do desemprego a partir de 2008, como pode ser observado no gráfico 2. Então, a partir de 2008, está aqui, a partir de 2008, o impacto da crise mundial provocou aumento do desemprego a partir de dezembro de 2008. Ó, dezembro de 2008. Desemprego de 2008, aqui, ó. Isso aqui, você pode ver que o desemprego aumentou, realmente. E a partir de quando? 2008. A partir de 2008, ó. O impacto da crise mundial no Brasil. Aí você fala. Tá, mas onde é que está falando aqui que a crise é um emprego... A crise... Foi a crise mundial. Tá? Aí você fala. Olha. Aqui você tinha que saber um pouquinho do conceito do que aconteceu em 2008. Mas digamos que não, professor, não vi, não sei o que aconteceu em 2008. Então, tudo bem. Deixe em dúvida. Aí vamos seguir. Os efeitos da revolução tecnológica no mundo têm resultado em constante redução de desemprego desestrutural. E aí? O que vocês acham? Ó, também não sei entender. Então, deixe a interrogação. Estou querendo te ensinar a responder a questão. Então, vamos lá, ó. Esse aqui, esse terceiro aqui, ó. Um, dois, três. Se eu estou entre o A e o D, tá? Aqui ficou falso, falso. Porque foi isso que eu marquei. Logo depois, estava verdadeiro e verdadeiro. Estão vendo? Ou seja, você não tinha nem que analisar. Você já sabia que ela era verdadeira. Ok? Mesmo se você não soubesse. Por quê? Porque só tem essas duas opções, ó. E nas duas opções, está me dando verdadeiro. Certo? Aí, olha. E as duas aqui, ó. Nessa daqui, ó. O último item. Está vendo que está falso aqui e falso aqui? Ou seja, eu não tenho nem que analisar. Eu já venho aqui e marco falso. Porque se eu tenho certeza desse, eu tenho certeza que esses dois aqui é isso. Porque pelas opções, só sobraram esses dois. Ou seja, quem é que vai definir a minha prova? Quem é que vai definir a minha questão? Na verdade, é esse item aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse ou esse. Ou seja, eu tenho que saber esse aqui. Não tem escapatória. Então, vamos lá. Os efeitos da revolução tecnológica no mundo de trabalho, tá? Tem resultado em constante redução de desemprego estrutural. Lembre-se. Ah, professor. Não sei nem o que é desemprego estrutural. Tá. Mas, se você mesmo que você não saiba o que é isso. Ele está mandando analise os gráficos. Você tem que analisar esses gráficos. Aí, em algum momento aqui, na análise desses dois gráficos, efeitos da revolução tecnológica. Onde é que está falando em revolução tecnológica aqui? No mundo do trabalho, tem resultado em constante redução de emprego desestrutural. Desemprego estrutural. Onde é que está falando aqui sobre revolução tecnológica para eu concluir alguma coisa? Está falando de revolução tecnológica? Não. Então, gabarito é a letra A. Pronto. Letra A. Ok? Então, a gente marcaria a letra A. Agora, vocês viram aqui. A gente usa, na hora de responder esse tipo de questão, a gente não sai preenchendo todos. A gente vai definindo, tá? Um a um. A gente vai assim. A gente vai eliminando como eu fiz aqui. Porque lembre-se, gente, que seu objetivo é passar no concurso. É se classificar, tá? Para que você passe, para que você se classifique, você tem que ser diferente da grande maioria. Então, você tem que fazer mais rápido. A grande maioria vai tentar julgar esse, 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 esse e depois achar o gabarito. Mas, se você fizer isso, você está fazendo, ó, em uma questão, você está transformando em cinco. Para você responder uma questão, você tem que fazer cinco questões para ganhar um ponto. E, ou seja, uma pessoa estratégica, ela não faz essa jogada toda. Ela acha um e marca aqui. Acha um e marca aqui. E vai eliminando e vai ganhando tempo. Ok? E vai ganhando tempo. Então, toma cuidado. Porque os examinadores querem que você perca tempo aqui. Mas não é. Não é o que você deve fazer. Certo? Opa, aqui é dezembro. Ok? Dezembro aqui, né? Que eu tinha marcado. Ok? Porque daqui para cá era 2009. Ok? Então, olha só. Eu sei que algumas pessoas aí podem questionar. Ah, não, mas isso aí envolve interpretação. Ah, isso aí eu discordo, eu discordo. Na parte de gráfico, tem muita gente que tenta entrar com recurso justamente porque é interpretação. Interpretação de algumas coisas. Claro que às vezes geram. Uma pessoa entende uma coisa, a outra entende outra. E por isso que os examinadores gostam de colocar. Agora, você tem que pensar como ele. Não adianta você pensar, ah, não, mas eu acho que é isso. Examinador não aceita. Examinador quer que você pense como ele. Então, você tem que, infelizmente, você tem que entender a cabeça do examinador também. Você tem que entender, você tem que interpretar a mente dele. Agora, como é que você faz isso? Pegue gráficos da sua... Ah, isso é importante você olhar os gráficos da sua banca. Porque você entendendo os gráficos da sua banca, você está entendendo como o seu examinador entende essas questões. Aí você consegue responder. Porque às vezes, o que é uma interpretação para uma banca, na outra banca ela pensa o contrário. Mas aqui eu estou tentando trazer você uma visão geral. Você tem que ter uma noção do que é a interpretação de gráficos e tabelas. É isso que eu estou trazendo. Agora, dentro da interpretação, vocês vão ver que vai ter um caso, que a gente vai ter que fazer cálculos e cálculos e cálculos envolvendo conhecimentos básicos. Então, você tem que saber alguns conhecimentos lá atrás da matemática para responder questões envolvendo gráficos. Mas lembrando que gráficos não caem somente em matemática. Gráficos caem em raciocínio, caem em história, caem em geografia, caem em atualidade. Ok? Às vezes, até mesmo em português, caem gráfico. Ok? Vamos lá. Agora, isso aqui caiu na prova do CESP. A BIM. A BIM quer dizer Agência Brasileira de Inteligência. Tá? Seria, digamos, a nossa CIA. Nosso FBI. Tá? Daqui do Brasil. É a nossa CIA, o nosso FBI. Então, olha só. Me deu esse gráfico aqui. Tá? Observe o gráfico. Ele me deu esse gráfico. Conselho dos dados apresentados no gráfico, que mostra a pirâmide etária brasileira no ano 2000 e a sua projeção para 2020. Então, ó. Aí, vamos entender o que é o quê. Esse mais escuro é no ano de 2000. Tá aqui, ó. Olha a legenda aqui que eu falei para vocês. Esse cinza é 2020. Tá? Então, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer. É entender o quem é o quê. O quê que é o quê. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Escuro é o quê? 2000. E esse cinza vai ser 2020. E esse cinza vai ser 2020. Tá? Aí, vamos lá. Aí, ele fala o seguinte, ó. Isso é projeção. Julgue os itens seguintes. Conceito dos dados apresentados no gráfico abaixo, que é esse gráfico, tá? Que mostra a pirâmide faixa etária no ano 2000 e projeção para 2020. Julgue. A participação relativa dos jovens no conjunto da população brasileira deverá diminuir, enquanto das pessoas com mais de 70 anos deverá aumentar. Então, o que ele está dizendo? A participação relativa dos jovens no conjunto da população brasileira deverá diminuir, tá? Enquanto com as pessoas com mais de 70 anos deverão, deverá aumentar. Então, olha só. Esse, como é que a gente interpreta? Olha, aqui a participação das pessoas, ó, até 19 anos. Até 19 anos a participação era isso. É tudo isso aqui, ó. Depois, você pode ver que começou a diminuir, ó. Ao longo que é passando, a participação é diminuindo. Tá vendo? A participação é diminuindo. E a partir do momento que ia aumentando, tá? A partir do momento que ia aumentando a idade, olha aqui. O que aconteceu com a participação em 2020? Olha só. O que aconteceu? Se aqui, sim, o cinza, ó, o preto é no ano 2000, certo? E o cinza é no ano 2020. A participação de 0 a 4 anos, ó, diminuiu. E, aliás, aumentou, tá? Aumentou a participação, mas olha aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Se você analisar aqui o gráfico em si, a participação de mais de 70 anos de idade, ó. Mais de 70 anos. Quem é que tem mais de 70 anos, ó? Esse pedaço aqui, ó. Vamos fazer aqui, vai ficar melhor. Mais de 70 anos, tá? Ó. Você pode ver, ó. Em 2020, ó, era o preto, não é? Então, diminuiu, concorda? O preto, ó, o preto era em 2000 menor. Mas, em 2020, ó, a participação, olha aqui, ela saiu dessa parte preta que estão vendo aqui, ó. Então, o que que tá dizendo pra você? Que aumentou. A participação, enquanto as pessoas com mais de 70 anos de idade, deverá aumentar. Aqui tá certo. Com mais de 70 anos, ó, a participação vai aumentar. Em 2000, ela era menor. E os jovens? A participação relativa dos jovens? Vou pegar os jovens aqui até os 30 anos. Participação dos jovens, tá aqui, ó. Até aqui, ó. Antes, era isso aqui, ó. Essa parte preta, tá? Antes era essa parte preta. Então, em 2020, aliás, em 2000, a participação era essa. Mas, em 2020, aí passou a ser o cinza. Olha aqui o que que aconteceu, ó. Olha aqui o que que aconteceu. Ela diminuiu. Concordam? Então, ele tá falando, a participação dos jovens, ó, a participação relativa dos jovens no conjunto da população brasileira, ou seja, no total, deverá diminuir. Perfeito. Enquanto, a das pessoas com mais de 70 anos, ou seja, que foi o que a gente fez aqui, ó, a participação deverá aumentar. Ok? Então, perfeita questão certíssima. Ok? Então, olha só. Vocês podem ver, ó. Aqui é um outro tipo de gráfico. A gente tem que entender e ler, aprender a ler esses gráficos. Então, é isso. Quando eles fazem isso aqui, ó, caiu na prova da BIM. E a prova da BIM, gente, não é uma considerada uma prova fácil. Não é uma prova de dizer, ah, não, foi fácil entrar lá. De jeito nenhum. A prova da BIM é uma prova bem inteligente. Tá? Então, é isso que eles queriam que você soubesse. Que você soubesse interpretar uma tabela, uma tabela. E isso cai em concurso, como eu falei. É interpretação de tabelas e gráficos. Então, aqui, vocês viram que é uma questão que exige análise. É uma questão que você saiba que ele obriga você a saber analisar. Ok? Então, vocês viram aí, ó. Mais uma questão. Agora é do CESP. Lembrando que a gente jogou certo e errado. Porque o CESP gosta que você saiba a maioria da prova do CESP. Não é só assim. É estilo certo e errado. Ou seja, você vai marcar certo ou errado para cada gabarito. Cada questão, quer dizer. Ele quer que você apenas saiba julgar certo ou errado. Ok? Então, vocês viram aqui mais uma questão de interpretação de gráfico. Ok? Viram como é que ele obriga você a interpretar essa questão. Ok? E agora vamos ver. Essa questão aqui. Foi uma... É a mesma... Parece ser a mesma, tá? Parece ser a mesma. Mas não é. Era uma outra pergunta. Ó. É da mesma prova. Da BIM. Tá? É o mesmo gráfico. Tá? Com o auxílio de dados apresentados no gráfico. Olha. Tem uma grande diferença. Um pequeno detalhe aqui, ó. Uma coisa é ele querer que eu analise o gráfico e responda. Outra coisa é com o auxílio de dados apresentados no gráfico. Ele tá falando que você tem que pensar também. Tá? É isso que ele tá falando. Ou seja, que a informação toda não estará no gráfico. Você tem que entender. Certo? Então, ó. É... Então, é diferente ele falar. De acordo com a análise do gráfico, eu posso concluir? Não. Tá? Mas ele não te pediu para analisar o gráfico e responder. Ele pediu para ter auxílio do gráfico e responder. Então, são pequenos detalhes que eles costumam pegar em concurso. São esses pequenos detalhezinhos aqui que fazem a diferença na hora de responder uma questão. Com o auxílio de dados apresentados no gráfico, que mostra a pirâmide etária brasileira de 2000 e sua projeção para 2020. Julgue. As alterações previstas para o quadro populacional brasileiro estão relacionados com o decréscimo da fecundidade. E aí? O que vocês acham? Ó. O que ele tá falando? A população jovem, a tendência... O que vai acontecer? Diminuir. Concordam? Diminuir ou vai diminuir a população jovem. Tá? Porque aqui é 2000, aqui é no ano 2000, e aqui é no ano 2020. Então, a população jovem vai diminuir. E a população mais velha vai aumentar. Como ele falou, com o auxílio dessa tabela, eu posso entender que as alterações previstas para o quadro populacional brasileiro estão relacionadas com o decréscimo da fecundidade. E aí? O que vocês acham? Sim. Perfeito. Certo. Eu posso entender que a fecundidade diminuiu. Porque os jovens deixaram de nascer. Deixaram de nascer crianças. Por isso que os jovens diminuiu. A quantidade de jovens diminuíram. E nesse caso, a quantidade dos mais velhos aumentaram. É isso que ele tá falando. Aí você fala, ah não, mas onde é que tá dizendo isso aqui? Não, ele não tá dizendo. Mas ele tá pedindo pra você ter auxílio. Por isso que tem diferença daquela questão que nós fizemos na aula passada. Onde ele falava, analise o gráfico e responda. Se ele tivesse falado aqui pra mim, ó, analise esse gráfico e responda, eu já diria. Aí a gente diria que estava errado. Mas ele não pediu pra analisar, ele pediu pra auxílio. Ele te deu o gráfico como auxílio. Então, ele te dá margem pra você interpretar. Então, nesse caso, eu posso dizer que isso aqui está certo? E aí, é meio, digamos assim, é coerente eu entender que a fecundidade diminuiu? Claro que sim. Por quê? Se a fecundidade diminuiu, é porque os jovens deixaram de nascer. Então, a fecundidade diminuiu. A fecundidade diminuiu. Então, ele, quando ele fala auxílio, ele está te dando uma margem pra você interpretar. Interpretar. Tá? Isso, gente, muda de banca pra banca, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando, me referindo ao CESP. Tá? Me referindo ao CESP, que quando ele fala de interpretar, quando ele fala de auxílio, ele quer que você pense além. Quer dizer que ele quer que você extrapole, quer dizer que você pense além do que você está vendo. Ok? Mas isso aqui, também, se você entenderia aqui, ó, que se diminuiu a quantidade de jovens, por conclusão lógica, a gente entende que a fecundidade diminuiu. Fecundidade. Ok? Então, nós vimos, então, mais uma questão envolvendo gráficos. Agora, vamos ver essa questão aqui, CESP e INSS. Observe o gráfico. Ó. Tá? Aí, ele pede o seguinte, ó. Isso aqui que é uma prova do INSS. Ele me deu esse gráfico e ele fala, ó, com base nos dados acerca da evolução da população brasileira, apresentado na tabela acima, ou seja, essa tabela aqui, tá? Eu coloquei do lado, pra que a gente não ficasse, pra que não ficasse muito pequena essa imagem, e eu botei uma do lado da outra. Mas isso aqui está se referindo a essa tabela. Com base nos dados acerca da evolução da população brasileira, apresentado nessa tabela, julgue os itens subsequentes. Primeiro, vamos julgar esse aqui, tá? Então, olha só. O que ele está falando? De 1940, era 42 até 14 anos. 42 passou pra 29. Depois. Eram 42%, 42,7, tá vendo? E o grupo de 15, a faixa etária, de 15 a 64, vai ser o quê? Vai ser 54,9 e mais 65, 2,4, tá? Isso em 1940. Vamos pular pro ano 2000. Ano 2000 diminuiu aqui os jovens, tá vendo? Então, de 15 a 64, aumentou, e 65 também aumentou. Ou seja, a gente também pode ver aqui, ó, que a fecundidade diminuiu. Porque antes tinham mais jovens, agora aumentou jovens, e aumentou, aumentou. As pessoas mais velhas, de 15 a 64, e mais de 65 anos, também aumentou. Ok? Só que ele quer saber o seguinte, o gráfico a seguir, ou seja, esse gráfico aqui, ilustra corretamente as informações interpretadas na tabela? Olha só. E aí, o que vocês acham? Vou dar um tempinho pra vocês analisarem. Será que esse gráfico interpreta exatamente o que aconteceu nessa outra tabela? Ele tá querendo que você transforme essa tabela de dados numéricos pra essa tabela de barras? Ele tá querendo saber se essa transformação daqui pra cá foi correta. Essa é a pergunta dele. E você vai julgar certo ou errado? E aí? O que vocês acham? Ó, primeira coisa, ele tem que me dar legenda pra saber quem é o cinza, quem é o branco, quem é o preto, e ele me deu, ó. O preto é até 14 anos, o branco é de 15 a 64 anos, e o cinza é de 65 anos ou mais. Ok? E aí, será que a gente já mata essa questão só de olho? Será que você consegue matar essa questão só olhando? O que vocês acham? Sim. Por quê? Em 1940, tá aqui, concorda que, olha só, a quantidade de jovens era 42,7, enquanto de mais de 65 era 2,4, era muito pouco, 65 anos ou mais, e muita gente com 14 anos. Olha aqui no gráfico, quem é que tem 14 anos? É o preto, no gráfico, olhando no gráfico, olha o tantinho que tá o preto. O que vocês acham? Com certeza tá errado, porque isso aqui, ó, os que tinham até 14 anos era muito mais, ou seja, era uma coisa assim, ó, esse cinza aqui, que era pra ser 14 anos. 14 anos era mais ou menos o cinza, 14 anos tá aqui, só que ele, pela legenda que ele fez, ele disse que o 14 anos era esse aqui. Não, esse aqui de cima é o 65, 65 anos ou mais, mais 65 anos, tá? E esse do meio aqui era o quê? Aqui era de 15 a 64. Pode ver que aqui, ó, daria um pouquinho mais de 42, tá vendo? E olha aqui, um pouquinho mais de 42. Então, na verdade, esse aqui era pra ser, só se eu trocasse a legenda. Esse gráfico só estaria certo se eu trocasse, no lugar desse aqui eu colocasse 14 anos, até 14 anos. E aqui trocasse, aí tudo bem. E esse aqui, ó, mais 65 anos ficasse aqui, aí estaria correto. Agora, do jeito que tá, gente, aqui é quase 50%. Como é que vai ficar esse pedacinho aqui pra quem tem 14 anos, até 14 anos? Com certeza a questão está errada, perfeito. Ela está erradíssima, certo? Então, vocês viram aí uma questão que está errada. Ok? Então, vocês viram como é que faz essa questão? É pura interpretação. Pura você bater o olho. Opa, já enxerguei. Já enxerguei exatamente o que ele quer. Isso aqui caiu na prova do CESP, na prova do INSS. INSS. Vocês acham que essa prova é fácil? Não. Mas por que eles colocam isso em prova? Porque eles sabem que isso derruba uma grande massa de candidatos. Ok? A gente vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.